Uou! Uou! Eita, gente! Gente, acabou a luz! Será que eles estão fechando o impacto? Pra gente dormir? Tô meio travado! Tá travado? Tô travado! Tá travado? Sim! Sim! Galera, hoje nós vamos passar a noite em um parque aquático! É isso aí, gente! Nós estamos aqui no Aquamotion em Gramado e olha só o parque completamente fechado, né? Rafa, já tá de noite! Sim, porque nós vamos passar a noite aqui, gente! Vai ser incrível! A gente tem um parque inteirinho pra gente explorar! Ele é bem grande e é a nossa primeira vez aqui e eu tô muito empolgada! E aí? todos preparados? Caraca, moleque! Gente, tô dando pra entrar na piscina! Eita! É! Uou! É quente? A-que-cida! Nossa, é bem quente, gente! É água termal, gente, ó! Uma água termal! Gente, será que a gente pode ajudar? Ah, calma, né, Rafa? Vamos aproveitar tudo! Não, tô nervoso! Mas, antes da gente começar a entrar nas atrações nas piscinas, já deixa o like aí embaixo! Qual é a nossa meta, Rafa? A nossa meta tem que ser bem alta! 85 mil likes com quem está aqui! Vai passar a noite! Vai ter muita diversão! Então, bate a meta pra gente fazer mais vídeos assim! É isso aí! Pra vocês que gostam de vídeo passando a noite, deixa o like e também se inscreve! Então, 3 segundos pra todo mundo se inscrever! Rumo a quantos inscritos, Rafa? 17 milhões! 3 segundos, vamos lá! 3, 2, 1... Se inscreveu! Se inscreveu! Se inscreveu, se inscreve agora! Agora! Se inscreve, galera! Vamos começar aproveitando todo o parque! Olha só, gente! O parque, ele é muito legal! Ele é todo tematizado e tal! Tem situações do ano! E a gente tá aqui no outono! É, essa parte aqui do outono! Essa aqui é a área do outono! E é muito bonita, né? Dá pra ver que tem umas plantinhas assim, estilo outono! Eita! Eita! Ligou! Ligou tudo! Ligou! Acho que agora é o momento da gente entrar! Ligou! Ih! Aqui é a hidromassagem individual! O Matheus vai ser o primeiro, hein? Vai, Rafa! Vai estrear! Gente! É muito quente! É muito quente! Vai entrar, hein? Vai entrar? Vai entrar! Nossa, gente! É muito bom! Eu vou ficar aqui tranquilamente nessa noite! Eu vou ficar aqui na piscina, né? Sério? É perfeito! Nossa! É muito bom, gente! É muito quente! É muito quente! É... Não! É um cobalinho! Ai, que delícia! Hã-hã! Gente! É muito quente! É muito bom! Sério! É muito bom! é tudo muito quentinho e as águas é termal mesmo é natural vem da terra eu não sei como funciona gente mas ela é quente naturalmente aqui em gramado em vez de fora está frio mas aqui dentro a temperatura está perfeita eu não sei porque a gente tem que dar um lugar para dormir né a gente não vai dormir na piscina não dá pra dormir na piscina mas vai explorar o parque pra dar pra dormir eu também acho eu também acho dentro da água aqui ó vem ver essa parte aqui que a gente já deu uma explorada isso aqui é uma parte que é uma iluminação olha aqui gente aqui já tem uma cromoterapia né é perfeito e tem aqui também umas peixatas bem mais fortes pra fazer uma faixa na cabeça que dá pra dormir mesmo botou a cabecinha aqui ó mas ó eu acho que conforme eu for dormindo vai gostar é isso que é falatório a gente vai escorregar ai vai fazer assim ai vai acordar eu acho que não é o melhor lugar pra gente dormir galera mas vamos testar aquela cascata rapaz vamos testar a cascata vai a câmera cuidado é muito forte isso porque ele não conhece isso aqui antes olha o felipe a câmera cuidado o o o o o o Eita! Gente! Acabou a luz! Será que eles estão postando o parque? Pra gente dormir? Esconde aqui, gente! Acho que não tem problema, né? A gente passar a noite aqui, mas acho que não tem problema, né? Porque o pessoal tá sabendo, né? Bom, eu fiquei sabendo que aqui também tem uma piscina de onda, tem um tobogã, então vamos explorar! Vamos explorar uma piscina de onda, é muito daora! É, eu quero testar uma piscina de onda, eu vi um vídeo assim, que ela tem várias ondas diferentes, com formas, movimentos... Ah, eu quero mergulhar! Várias modalidades, né? De onda... Mergulha rápido! Mergulha, vai! Tá bem quente, né? É muito bom! Ai, ai, quando sai, dá uma tristeza, hein? É, porque o sul já é outro país, entendeu? Vamos, vamos! Vamos! Cara, a gente tem que ter piscina de onda e só um pouquinho frio! Tá bom ir pra cá, né? Um aliás! Tá tirando?! Uhul! Tá tirando! Tá tirando! Tá tirando de onda! Vamos pra ir pra cá! Uhul! Uh! Uh! Corre, galera! Caraca, onda aberta! Vamos até a parte mais fina! Agora a mais brava! Uh! 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 Olha essas ondas aqui, galera! Caraca, linda onda, mané! E aí, Rafa? O que você tá achando? Tem muitas ondas? É a primeira vez que eu amo! Eita! Mais que o mar! Mais que o mar! Mais que o mar! Mais que o mar! Nossa, muito bom! Olha, eu acho que com essas ondas a gente vai ficar cansado! Daqui a pouco a gente vai querer dormir mesmo! É verdade! Não é verdade! Aquele fone de praia, sabe? Tenta boiar, Rafa! Tenta boiar nas ondas! Tenta boiar nas ondas! Eu tô achando que tá! Mas a gente tem que procurar um lugar pra dormir, né? Então, ó! Eu pensei que é um lugar ali! Que pode ser aquele tipo! É tipo uma gruta, assim, que parece bem legal! A gente já tem muita coisa pra aproveitar, mas vamos dar uma olhadinha pra ver se é um lugar pra dormir mesmo, né? Bora! Ué, gente! O Luz vai dormir aqui! Ui! Vocês tem ideia? A gruta, aquele da forma! Dava só fingindo, tá? Pô, mas eu achei ali um bom lugar pra dormir, não! Porque ali é tipo uma cama! É legal! Esse aqui é quentinho! É, esse aqui é quentinho! Dá pra dormir aqui, tá? Ai, tudo do tamanho! É verdade, prima! Gente, esse é o personagem principal aqui do parque! Sim! E tem várias coisas relacionadas aí! Inclusive, o quê? Tomocãs! Uou! Ai, vamos tomocã! Vamos tomocã! Bora, bora! Bom, gente! Agora nós vamos no Tovo Água! A gente chama Tovo Águas, né? Que é o nome do personagem que o parque! E, gente! Eu tô com um pouco de peso, né? Porque ele tá escuro! E tá tudo escuro lá dentro! A gente vai levar essa câmera pra ver lá pra ver como vai ser a experiência! Não sei se vai dar pra ver muita coisa que tá de noite, né? Ou vocês vão escutar os gritos! É verdade! Vamos entrar agora! Bora! Eu vou começar em Florandia, que é o mais radical! Vai, Luiz! Vai! 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 Vai, Luiz! Pode ter que enriquecer! Eu enriquei! Não cruza a perna! Não cruza? Não cruza! Vai! 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 Tá travando? Tô meio travado! Tá travado? Tô travado! Sim! 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 Ele tá travado! Dá impulso! Dá impulso! Dá impulso com muita força! Dá impulso com muita força! Tô descendo, travado! Quê? Tô indo aos poucos! Eita galera, cheguei! Tô indo! Eita! 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 Eu não sei o que aconteceu, mas acho que ele chegou lá em baixo! Acho que ele vai voltar! Ele falou assim que eu tava com medo de travar Ai meu Deus, deve ser engraçado, né? Ainda bem que não é de acrílico, porque se você dá pra ver lá embaixo Ia dar uma medalha Será que ele chegou? Ele chegou? Chegou! O terreiro! O terreiro! Foi bem legal, galera. É uma travada Mas você travou? Tava travada, mas na verdade eu não sei se travou ou se não travou Eu não sabia se eu tava indo ou não Ah, eu tomou sim! Você vai ver, vai ver Não, eu não tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo A Stephanie e a Giovanna vão os dois, porque elas são mulheres coragem Depois é a Rafa, eu já falei que você ia Que nervosa Só se o pessoal comentar muito, que fazem hashtag Rafa Coragem Vai Stephanie, a Stephanie vai ser a primeira, antes da Giovanna Vai Stephanie 3, 2, 1 Vai Stephanie Vai Stephanie Vai Stephanie Vai Stephanie Vai Stephanie Vai Stephanie Você consegue Ela já travou Ela já travou Stephanie tá travado Stephanie tá travado Stephanie Socorro E aí Eu não posso falar Eu não posso falar Uou 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 Gente, eu fiquei grudada Gente, chegou a minha vez, né? Vocês já comentaram assim, hashtag Rafa Coragem Comenta aí, deixa o like, porque eu vou Você sabe que eu sinto com medo, né gente? Mas eu tô enfrentando aqui, ó Vai logo É muito bom Muito bom Vai Rafa Gente, tá muito escuro Vai Rafa Vai Rafa Vai Rafa É passando a noite, né? Vai Rafa, arrasa Gente, eu não consigo dormir Vai, sai logo Arrasa Rafa 3, 2, 1 Gente, eu tô mais de tudo Gente, eu tôdetoxicando Eu tô här, eu tô matando Eu tôira, eu tô matando Felipe Gente, cara Já sei Já sei セソa Tá tudo bella, Rafa Tá tudo bella, tá tudo bella Tá tudo bem, tá tudo bem Eu destrapei Eu destrapei Eu consegui, gente É que uma hora que eu trapei, né Aí eu pensei assim, meu Deus, eu trapei E agora? Aí eu fiz assim e aí vou continuar Eu ouvi vocês falando Vocês me ouviram gritar? Sim, muito Eu quero ir no amarelo Vai, vai Pode? Pode Então eu vou no amarelo Vai, Rafa Vamos lá Estrapei, estrapei Estrapei, estrapei Eu gostei mais do laranja Gente, essa parte daqui é a parte do inverno Porque a piscina fica do lado de fora Só que como a água é bem quentinha Dá pra você ficar na água de boa Só que você só se congela É, porque por exemplo, lá fora a temperatura tá 12 graus E a gente vai entrar meio assim na água quente Porque a água tá 36, 37 É, tá na nossa temperatura assim Do pouco A gente vai ter um pouco mais quente E ainda tá chovendo hoje, né Sim E ó, a gente ficou sabendo que quando nevou aqui As pessoas entraram nessa piscina Nevam De boa Porque era bem quente, então Acho que agora que não tá nevando Vai dar uma verdade boa Bora entrar, galera Bora, bora entrar, bora entrar Ah, exatamente Dá pra sentir, dá pra sentir Uou Gente, é uma experiência diferente Gente, é uma experiência diferente Porque parece que não tá frio Gente, não tá frio Olha, gente, tem fumaça ali, ó Porque sai da água aquecida Como é água termal É muito legal Olha como fica Gente, eu amei Eu amei a experiência E a água gelada caindo da chuva Sim, é um contraste É tipo comer doce com salgado É isso, contraste Que bom, vai, gole Agora eu quero ver quem fez Tem um negócio aqui mesmo Gente, eu tô em pé, falando sério agora Tô em pé zona Assim fica frio, Matheus Fica, mas não tanto Não tanto Gente, esse climinho assim, ó Essa fumaça parece que a gente que pediu pra soltar É, né Parece até efeito especial, né Olha só, gente Parece a fumaça, parece efeito especial Mas é a natureza Porque a água tá muito quente A temperatura aqui fora tá bem gelada Incrível E aí vai esse efeito todo, olha Nossa, muito fofo É uma experiência única Uma experiência única E olha, parece que é uma piscina infinita É, é uma borda infinita, né É uma borda infinita Nossa, a gente Ai, aquele piscinha também E a água cai aqui, ó A água cai aqui Não dá pra ver muito bem, gente Porque tá de noite, né Então a gente tá gravando aqui com essas câmeras Que são a prova d'água E elas não tem uma qualidade tão boa Quanto a outra câmera pra gente filmar Né, Rafa, de noite Mas dá pra eu ter uma noção Aqui deve ter uma super paisagem Deve ter uma super paisagem, exatamente A gente tem que arrumar o nosso lugar pra gente dormir, tá Gente, eu acho que eu dormi aqui Gente, bora pegar alguns aqui pra comer Eu tô com fome A gente come, vamos Acho que o melhor lugar é aquele lá que a gente entrou, tá, Gui? É Lá tem um pincinho Lá tem até aquela gruta Nossa, lá é top, hein? O que você acha, Gui? Cara, eu acho que lá é a boa Lá tem aquelas briguçadeiras também Que são bem a cara, assim, de cama, né, Tiago? Gente, essa parte aqui Fica fazendo várias águas, né? É bem divertida, bem colorida Pra tiramos até seis anos, né, Gui? Eu acho um bom lugar pra dormir também Porque a água é meio baixa, então, ó, por exemplo Vai a Luiz querer dormir, tentado no chão O chão é aquele chão é fofinho, sabe? É mesmo Tem que notar o cheiro de flor De flor Ai, tem que notar o cheiro de flor Caraca Gente, o que que tá acontecendo aqui? Não dá pra dormir Não dá pra dormir Ele tá sumindo Dá pra fazer um pique-sconde Não dá pra fazer um pique-sconde Dá pra fazer um pique-sconde Caraca, mas ele é legal pro pique-sconde aqui também, né? Mas se a gente não vai dormir aqui nessa parte A gente tem que encontrar a melhor parte pra ele sumir, né, Rafa? Mas eu tô falando como comer, gente Vai, vai passar o que é santo Bora, bora Tô com foda, tá? Bora, gente, bora comer Ali tem tipo, ó Eu não gosto de comer, ó Então, vamos Vamos, galera Gente, acho que não tem Aqui tá tudo fechando Sério? Não tem nada? Ali, ó Outros burgers Caraca Eu não tenho burger Eu queria um burger Será que que vai fazer um burger? Tá com cheirinho de hambúrguer, hein? Nossa, o cheiro tá ótimo Caraca, cheiro de hambúrguer e fries 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 Gente, gente O que é, o que é, Phil? Achou comida? Eu acho que sim O que é isso, será? O que é isso? Abre, abre É um cookie Meu Deus Meu Deus É um cookie gigante Eu quero Gente Caraca Nossa, vem aqui Oi Essa é a minha comida favorita O meu cookie Essa é a receita especial Que os Elementrix criaram Especialmente para elevar O seu nível de alegria Tenho certeza que você vai elevar O seu tamanho Alice Minha uma folha, olha Gente, é uma peça Que isso aqui é shake bem criativa Gente, vamos comer Vamos comer, galera Nossa, vamos comer Nossa, é muito cheiroso Sério Cheira, cheira Gente, é legal que a gente Tipo assim, várias goutas Em chocolate, né? Olha como Meu amor, cheira isso Nossa Nossa, tá fome bem Gente É tipo assim Um cookie Encerrado com um brownie É muito macio Não, é? Não, é? Mas é isso Bom, pelo menos nós temos comida Vai passar a noite, né? Nossa, com certeza Cadê água? Ninguém pode comer água Aqui, eu peguei água pra você Dormar água Ih, Matheus, gostou? É bem bom Bem diferenciado Porque ele realmente parece um brownie Que nem cookie Bom, então a gente vai comer Saborei o nosso cookie E depois vamos nos alojar No local pra gente dormir, né? Tá na hora já Nossa, muito bom Olha que perfeito Muito bom mesmo Gente, olha só A gente veio pra cá Porque aqui é mais escurinho, né? Então a gente vai começar a preparar Pra dormir aqui Eu acho que não tá aqui assim, ó Ó Tá aqui nem aquecido É, gente Aqui é bem quente também Pra quem tá achando que é frio Não é frio Porque aqui tudo é aquecido, né? Então é bem quentinho E esse barulho que vocês estão escutando É piscina de ondas Que não desliga E aí eu queria dormir Com esse barulhinho, né? Do mar É um barulho do mar, né? Do mar Não é bom esse relaxante, né? Dá uma relaxada Dá uma relaxada, né? Não, e depois que o cookie bateu Não deu aquele soninho? Aquela coisa assim Mas olha só, gente Faça uma posição de sono Como que vocês vão dormir? Porque vocês estão sentados Vocês não vão dormir assim? Não, não é deitado É encostado É verdade Porque tem um tosso Então, se a gente tá no bar Que é no ático Não é preparado pra dormir A gente tem que dar um jeito, né? Mas já dormi em vários lugares Aquecido não vai ser problema Não, ainda mais que é aquecido Eu tava pensando Em deitar aqui nessa rampa, ó Porque tá vendo? É uma rampona E ela lisinha Também pode ser Que aí fica na posição daquela cama Assim, tipo de uma espreguiçadeira, sabe? Aham, achei A pedra tá quentinha, gente Cara, essa pedra parece que é aquecida Aqui já tem, ó Uma visão do céu Gente, a pedra é aquecida Parece Parece aquecida, ó Temperatura bem boa Nossa, aqui tá perfeito, sério É, bem escurinho também, gente Vocês estão vendo que é um clima bem escuro Até a câmera que tá com dificuldade Porque é muito escuro Mas é bom pra dormir Gente, gente Eita Ei, galera O que vocês estão fazendo aqui ainda? Opa, a gente já passava Fechou? Bora, rapaz Bora, bora Eita, gente Então, gente Deixa aqui A gente não tinha avisado Que ia passar a noite A gente não tinha avisado Eu achei que a gente ia avisar Ele desavisou Corre, galera Eita Vambora Vambora Eita Ele tá vindo, meu Deus Ele tá vindo, meu Deus Meu Deus Ele tá vindo, meu Deus Ele tá vindo, meu Deus Ele tá vindo, meu Deus Vamos, a porta de saída pra lá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Deus Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.